Ela veio na cara e na coragem de vitória no Espírito Santo para São Paulo para realizar seu sonho de tornar-se uma cirurgiã. Mas também é uma apaixonada pelo desenho e pelas artes e vai nos contar por que, na opinião dela, a cirurgia é a mais artística das práticas da medicina. E, claro, vai nos falar um pouco de como tem sido esse tempo terrível de confinamento, de pandemia, na perspectiva dela, de dentro dos hospitais. E vamos conversar um pouco de como, neste último ano, ela salvou a minha vida. Com vocês, a cirurgiã geral, Fernanda Giacomelli. Olá, tudo bem? Fernanda, como você já é cirurgiã há algum tempo, já passou por alguma situação da medicina que te surpreendeu? Alguma doença que te assustou? Para falar a verdade, acho que não tem doença, não tem coisa feia de doença orgânica que me assuste. É muito pouca coisa. Ah, mas eu acredito que tem uma coisa que eu sei que vai te surpreender. Você já tinha visto isso aqui? Que isso? Que isso, Joel? Não é possível? É muita? É muita, não é? Não, de vez em quando a gente pega uns pacientes que têm muito cálculo, muito mesmo. Mas muito cálculo grande, igual você tinha, não é tão comum. Pois é. Pois então. Nossa, mas era muito mesmo. Só para explicar para quem está assistindo, no primeiro programa Retrato, que eu gravei com o Fábio Souza, que é bonequeiro e autista, ativista, eu já estava sentindo algumas dores há alguns dias, mas durante o programa eu comecei a passar muito mal, com bastante dor aqui no ventre e tal. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem conferir mais tarde. Mas então, eu passei muito mal e a gente estava no começo da pandemia, assim. Então eu estava com muito medo de ir para o hospital, então deixei por isso mesmo. Só que eu piorei muito no final de semana. E lá pela segunda-feira, sem aguentar mais de dor, eu acabei postando nas redes sociais se alguém saberia de alguma coisa para resolver, para aliviar minha dor, porque eu achava até que podia ser alguma coisa relacionada com a digestão. E a doutora Fernanda leu o meu post, fez algumas perguntas e já deu na lata, assim, que muito provavelmente eu tinha que ser internado com urgência para fazer uma cirurgia. Ela me convenceu a vencer meu medo, né, porque no começo da pandemia a gente não sabia direito o que estava acontecendo, e os hospitais lotados aqui na região eu teria que me deslocar para o centro da cidade. No final acabou dando tudo muito certo. Eu tenho muito que agradecer à doutora Fernanda e a todo o pessoal da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que me operaram pelo SUS, e eu devo a minha vida a vocês. Muito, muito obrigado. Ah, que isso. Doutora Fernanda, eu conheci você pela sua paixão pelo desenho, pelas artes. Eu organizo um evento que a gente leva pessoas para desenhar em bares de jazz e blues. E a doutora Fernanda viu uma matéria na televisão sobre a gente e apareceu lá para desenhar com a gente e tal. Então eu conheço você por esse seu gosto pelo desenho. Da onde que veio a sua paixão pela medicina? A vida inteira eu quis ser arquiteta. Como eu disse, eu sempre fui muito ligada em arte, essas coisas. Eu gosto muito de coisas visuais, artes visuais, essas coisas. Gostava muito de decoração, harmoniosa, aquelas coisas. Então eu queria fazer arquitetura. Existia naquela época, acho que quando eu tinha uns 14, 15 anos, por aí existia um canal chamado, que hoje é aquele Discovery Home and Health, eu acho, uma coisa assim. Na época era só Discovery Health. E aí tinha uns programas de medicina, e tinha uns programas, inclusive, até bem... Que mostravam várias imagens. Hoje em dia acho que nem pode mais, eles bloqueiam e tal. Eu lembro que eu vi uma cirurgia. Eu lembro que eu vi uma cirurgia num programa desse canal. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo. Eu falei, nossa, gente, eu acho que eu ia gostar de fazer esse negócio. Porque a cirurgia é a parte mais artística da medicina. Aquilo ali plantou uma sementinha na minha cabeça. Eu tenho médicos na família, mas não são pessoas muito próximas a ponto de me influenciar nessa decisão. Até que eu decidi fazer medicina pra ser cirurgiã mesmo, pra trabalhar com cirurgia. E sou apaixonada cada dia mais por cirurgia, realmente. Eu sou tímida pra desenhar, mas pra operar... Você me bota um bisturi na mão que é a maior empolgação do mundo. Operar ouvindo música, então, meu Deus do céu, não preciso de mais nada pra ser feliz. Não preciso de mais nada pra ser feliz. É muito bom. E que tipo de música você escuta pra operar alguém? Depende de com quem eu estou, né? Sertanejo é proibido. Sertanejo é proibido, mas funk pesadão, pode? Você falou o quê? Você falou funk? É, eu falei funk. Você falou em sertanejo proibido, eu pensei... Mas será que não existem estilos musicais menos apropriados pra uma situação de concentração? O que eu espero que estejam concentrados pra fazer, assim? Mas a gente... Ah, eu... Depende porque eu não tô. Mas geralmente a gente ouve rock. E o paciente não pode escolher a trilha com quem vai ser operado? Porque geralmente ele tá dormindo. Ele preferencialmente está anestesiado, né? É, eu espero que ele esteja anestesiado. Espero que isso não gere problemas aqui. Tipo... Ah, eu não quero ser operado com rock'n'roll! É. Revelando segredos aqui, né? E antes de continuar nosso papo aqui, eu vou dar um spoiler. Ou seria uma fofoca? No próximo programa Retrato, eu vou entrevistar o jornalista, autor e ator de teatro Leão Lobo. Então já assine aqui o canal pra não perder o próximo programa. Doutora Fernanda, você disse que a cirurgia é a parte mais artística da medicina. Por quê? Porque é muito manual, é muito manual, é muito meticuloso, é muito calcular movimentos e calcular onde você vai passar um ponto, onde você vai fixar alguma estrutura. Então é muito manual, muito manual mesmo. A cirurgia então seria como uma arte? É, você tá realmente... é você ali fazendo, criando e não deixa de ser uma arte, né? Uma vez você me disse uma frase que definia bem isso. Você lembra qual que era? Aquele que trabalha com as mãos é um artesão. Aquele que trabalha com a mente é um cientista. Aquele que trabalha com o coração é um artista. Mas aquele que trabalha com as mãos, a mente e o coração é um cirurgião. Muito bom. Então, você disse agora há pouco que sempre que ser arquiteta, essa sua paixão pela arte sempre esteve no seu coração? Ah, desde criança, eu gosto. Aliás, as pessoas falam que eu sou a única médica com letra bonita, que eles viram a vida inteira, né? E eu fico horrorizada, porque o pessoal perde a linha, né? Não dá pra gente, é um absurdo, não dá pra entender mesmo. Eu passo raiva tentando ler coisa que meus colegas escrevem às vezes. Estão vendo matéria obrigatória em faculdade de medicina? Devia ser caligrafia, pra acabar com essa pouca vergonha. Doutora Fernanda, desde que eu te conheci, a gente via que você tem uma certa garra. Você veio sozinha aqui de Vitória pra São Paulo, pra estudar medicina, pra realizar seu sonho. Não foi influenciada pela família. Viu uma reportagem de uns malucos lá que desenhavam um show de jazz. E veio desenhar com a gente. Tem enfrentado a pandemia aí de peito aberto. De onde você acha que vem essa força que você tem? Ah, eu fui obrigada a ter. Eu fui obrigada a ter. Muita paulada da vida que a gente levou. Então, eu me considero uma pessoa forte mesmo. Eu me considero uma pessoa forte. Os caminhos que eu percorri me fizeram uma pessoa bastante forte. Eu tento dimensionar as coisas de não deixar me abater por coisas que não são realmente graves. Passa por cima, vamos lá, vamos seguir em frente, tá tudo certo e vamos lá. E eu admiro isso muito em alguns pacientes que eu vejo, de pessoas com doenças muito graves, incuráveis. Meu pai mesmo foi um exemplo. Meu pai teve câncer. Eu que falei pro meu pai que ele estava com câncer, né? Eu que dei o diagnóstico pra ele. E ele foi um grande, grande exemplo que eu tive, né? E ele, vamos, não filha, vamos fazer o tratamento, vamos em frente, vamos lá. E foi com a maior dignidade do mundo. Não reclamava de nada, de nada, de nada, de nada, sabe? Só quando ele realmente estava muito doente, muito incomodado, que ele reclamava, mas ainda assim não era nada à toa, sabe? E como tem sido esse momento terrível da pandemia pra você? Eu, diretamente, pela minha especialidade, não tive tanto, tanto contato assim com pacientes. Tive, claro, eu operei vários pacientes com coronavírus, estavam assintomáticos. Alguns até tinham sintomas leves, mas por acaso foram acometidos, por exemplo, por uma apendicite, uma colecistite, e aí precisaram ser operados, mas estavam com coronavírus também. Testaram, né? E aí estavam positivos. Mas a gente teve que realmente se readaptar, né? Eu não peguei, várias pessoas da minha família tiveram, eu não peguei, apesar de ter me exposto em várias situações. Eu não tive tanto contato quanto, por exemplo, os médicos clínicos, né? A gente, dessas outras especialidades, acaba tendo um pouco menos de contato. Mas a gente teve que se virar nos 30 mesmo, pra realmente ir aprendendo e ver qual que era a melhor forma de tratamento, qual que era a melhor, né, aquela controvérsia toda de qual que era a melhor droga, qual que era a melhor opção terapêutica, né? Então foi, tem sido um desafio e a gente tá aí no aguardo da vacina. Mas eu acho que eliminar mesmo, a gente tá bem longe disso acontecer, infelizmente. Então, realmente, é aquela questão da gente começar a se adaptar a essa realidade e cada um fazer a sua parte, né? Então, lava bem a mãozinha, máscara, isolamento, mas muito difícil. Foi uma coisa extremamente desafiadora. As pessoas tão vendo que não adianta a gente esperar acabar, não adianta a gente ficar com essa promessa aí de, ai, vamos esperar acabar porque a coisa tá... Não vai acabar. Né, tá prolongando, tá prolongando e a gente realmente vai ter que se adaptar a essa presença desse vírus novo aí. A gente tem que fazer a nossa parte. Temos que evitar sair de casa, evitar aglomerar. A todo custo tem que evitar aglomerar. Quando sair, usar a máscara, mas de preferência não sair, né? Mas se não for possível, né? Porque cada um tem sua vida. E aguardar que quem tem o dever de providenciar as vacinas, cumpra o seu dever, não é? O desenho em alta resolução, vocês vão poder conferir no link que está aqui na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, você também encontra o link para entrar em contato com a doutora Fernanda, caso você precise que ela salve sua vida também. Eu queria agradecer muito a ela por ter partido esse papo aqui conosco. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like para curtir o vídeo, porque é isso que incentiva a gente a fazer mais vídeos. Muito obrigado. Abração.